Música 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 Não foi de saber? A gente escolheu um homem Léviado Música 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 Gente, a Rita é cria nossa, tá? É com orgulho que nos temos carimbado ali, que dá tão imprimência. E a Rita é nossa, a artista mais maravilhosa. Uma vez a Rita me disse uma coisa, e ela é exatamente o que ela disse. Artistas podem ser conosco por muitos motivos, mas se você for um bom artista, um artista bom, você é o melhor artista. Por isso ela é a melhor artista que eu conheço, tá? É pra falar? Gente, eu não sei muito o que eu vou falar não. É a primeira vez que isso acontece, e eu achei muito bonito quando eles me convidaram. Porque geralmente as pessoas são homenageadas quando elas não estão mais aqui nesse plano, né? Então é muito simbólico pra mim ser homenageada enquanto viva. E o Ju falou que ele é o chorão, mas vocês vão viver chorando aí durante todo o festival, com certeza. Eu vou trebulhar em lágrimas, porque eu não vou começar a água ponta, não. Eu vou ser feliz e graças. Rita Guti! Aplausos! 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 Gabriel Imanó! Aplausos! 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 Gente, esse corpo de júri tá tirando a Rita aqui aqui, é de fiúdo. o resto nós importamos de outras cidades, outros estados, enfim, é uma equipe muito divertida, uma equipe muito capaz, uma equipe extremamente eficiente, maravilhosa, e é por isso que eles estão aqui, não se intimidem, tá bom, eles são gente como vocês, só que estão aqui vocês aí, enfim, palmas pra eles, e pra iniciar, pra abrir um festival, então esse aqui é o palhaço Abelardo Piloba, certo, ele veio lá de Curitiba, pessoal, pra estar aqui se apresentando pra vocês, certo, novamente nossas considerações ao PROAC, né, e SMS, aqui como é um espaço aberto, tá liberado pra vocês tirarem fotos, pra vocês gravarem também, caso tirem fotos e grave, postem nas nossas redes sociais e marca lá o festeio, aí, pessoal, é isso, e fiquem aí com o Circo Zica de Abelardo Piloba. Ainda hoje, teremos aqui uma pulga acróbata, Juliette, vem aí, dá um oi, pessoal, a gente, calma gente, acho que a Juliette tá tomando banho, eu gosto de ir bem, festei, né, apresentação, eu vi um negócio de ir bem arrumadinho, né, então, acelera aí, a gente vai curir aqui, já começo 10 minutos, 10 minutos, é, eu vou pôr um somzinho enquanto eu digo, aí eu vou conhecer vocês um pouco, pessoal, quem não me conhece, conhece quem tá do lado, tá aí, ó, a senhora, vê esse rapaz aí, Juliette, é, acontece, bom dia, vem chegando, vai começar agora, gente, hoje vai ter aqui uma pouca prova, tá vendo, Juliette, né, pouca, Juliette, vem dar oi, vem, curia, toma banho de fone de ouvido, é, toma banho de fone de ouvido, é, toma banho de fone de ouvido, Juliette, vem cá, vem cá, é, vai, vai, teremos aqui, uma apresentação, vinda lá, diretamente de Cutiriba, uma pulga acróbata, com vocês, Juliette! Uhul! Aplausos Tá se secando Peraí, peraí. Está se secando. Está o quê? Se secando. Está se secando, é que você não consegue. Peraí, rapaz. Gente, a Givete não veio. E agora? O que que eu... Vem aqui, vem trabalhar. Vem trabalhar. É isso aí, galera. Diários do Brou. Estamos aqui e se apresenta para o Diário e fala seu nome. Oi, Diário do Brou. Eu sou o Abelardo Biloba. Paulo Carneiro, palhaço. Vem lá de Curitiba. Acabei de apresentar aqui o espetáculo Circo Zica. Corta para o VT. Sim. Voltou. Essa é uma apresentação de guitarra holandês no ano passado. Eu fico muito feliz de estar aqui no Ibiúna. E muito obrigado ao público que veio me assistir. E espero que vocês vejam ano que vem. É isso aí. Parabéns pelo trabalho. Eu adorei, viu? Obrigado. O Chico, o Chikunguia. Tudo a galera. Obrigado. Valeu, Brou. Seja bem-vindo aí, Ibiúna. Valeu, valeu. Isso aí é um pouquinho do Diário do Brou. Atenção a vocês que fazem a cultura, né? Que fazem tudo isso acontecer. Eu agradeço a Juliana, a Ana 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 de Silvio, eu agradeço a Rafaela, o prefeito Paulinho Sasaki e todos os pegadores que aprovaram todos os nossos brasileiros. É isso aí, galera. Diários do Brou. Olá, estamos aqui com o Rita Guti. Oi, Rafaela. História do teatro também aqui de Ibiúna. Rita, hoje um dia especial pra mim, pra você, pra galera da arte e cultura. O festeio não é só pro teatro. O festeio é pra todo mundo que gosta de arte e cultura. O que você tá achando de ser homenageada nessa história? Eu tô muito emocionada. Quando eu recebi o convite eu fiquei muito emocionada e... É muito simbólico, né? Pra mim, assim, ser Ibiunense, né? Ter começado aqui a fazer os meus experimentos com o Ronaldo, grande mestre, né? Que foi o primeiro louco aí, né? Que começou a nos dar aula e a mostrar pra gente esse universo. E ser homenageada, né? Ter esse privilégio de ser homenageada em vida e sendo aqui da cidade, emociona demais, assim. Eu costumo... Tô falando pro pessoal da organização que parece que a ficha não caiu ainda. Eu acho que eu vou chorar muito aí no decorrer dessa semana. Vai que eu chorei no ano passado, viu? E é muito bonito porque a escola, né? Esquina da Arte, que eu fundei com o Ju, ela já tem oito anos, né? E os nossos alunos, muitos deles já foram pra universidade, já estão se formando. Já tem aluno que já tá fazendo mestrado, que foi nosso aluno que já tá fazendo mestrado em teatro. E pra gente é muito emocionante. E hoje eu tô vendo aqui vários deles nessa função de levantar esse festival na unha, montar tudo, né? Ontem fiquei montando também até tarde com eles lá no Centro Olímpico. Pra fazer tudo isso acontecer. Então o que eu tenho a dizer, não sei quando esse vídeo vai pro ar, mas o Bruno é muito rápido que eu sei, é convidar toda a população e biunense e toda a região também pra vir assistir os espetáculos. Serão 15 espetáculos, agora 14, porque a gente acabou de assistir um belíssimo da praça, gratuito, pra todo mundo ver. E venham, venham, ocupem os espaços que veio gente do Brasil inteiro pra apresentar. Trabalhos maravilhosos, magníficos pra você assistir. Rita, parabéns. Contem com o Diário do Bro. A Rita já participou do nosso filme O Que É Dentro de Mim? Nossa, participei de bastante coisa até, né, Bro? É, e eu vou falar, a gente vai programar pro ano que vem em Drácula. Que legal, Bro. E tanto é, maquiagem, tá vindo tudo no chapão, lente. Que legal, super produção. Lente de contato, é, a primeira superprodução nossa. Que demais, o Bro também, né? Você é um aventureiro aí do cinema maravilhoso, nosso Mazzaropi. Me chamam de Mazzaropi na rua, sabia? Não, pois é, porque fala que ele é grande. Ó, e que eu cheguei a unha do Mazzaropi, eu já tô feliz, viu? Nossa, né, mas assim, é a nossa gente, né, que levanta as coisas na raça, se vai, acredita no sonho e realiza pra que vocês consigam aproveitar. E assim, gente, aproveitem mesmo. Porque quando eu fazia, comecei a fazer teatro aqui, esse recado é pra todo mundo que gosta de teatro. A gente não tinha tantos espetáculos, assim, pra poder assistir aqui, né? A gente assistiu os espetáculos dos próprios grupos, mas muitas vezes nós estávamos fazendo espetáculos e conseguíamos ter as referências. Então serão 16, 15 referências aqui, grátis, de drama, comédia, circo. Muita coisa boa. Infantil, muita coisa legal, com artistas muito legais, que vocês podem trocar, que vocês podem conversar. Então venham pro festival. Valeu, Rita. Curte com o diário do Bro. Tchau, 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 tchau. Valeu, Bro. É isso aí, galera. Primeiro dia do festeio. Agradecendo sempre o pessoal do festeio aí, que arrepia. Tá dando, assim, um ar de cultura pra nossa cidade. Vamos assistir a próxima peça. Pessoal de Ibiúna, vamos ver o que tá rolando aí. Nessa próxima peça, o festeio só tá começando, gente. É isso aí, galera. Chegando aqui, próxima peça. Pão, pessoal. E aí, galera, chegando, chegando. Eu entrego pra quem? Acha de rica, hein? Vai lá. Acha de rica, hein? 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 Que é a gente deixar no nosso impenso o uso. E relegando novamente. Como a gente até com a saída. Acha de rica, hein? Acha de rica, hein? Subtit okay, hein? Eita, mas não é que tá cheio de gente? Ai, não tá falando história. Ai, não tá falando história. Eita, eu tô falando outra vez. Não começava, mas exclui. Dá um pouco dessa pipoca aí. Peguei aqui uma pipoquinha. Eita, tá cheio. Pessoal, parado. Ah, eu tô passando histórias. Tá começando. Eita, você vê nenhuma coisa. Vai ser ali, não? Ah, vai ser ali, não é? É ali. Música 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 Luz! Um, dois, três, vai! Sabe o que é, meu bem? É que eu perdi... Ai, meu bem, não! Deixa eu falar, veste! Veste pra mim! Só vocês, então! Ah! Mas que peito de ácido e frio! Hum, 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 hum! O letra e loura de dó de mim Mirando os corpos não passassem Ação que perde o salmão de terra Passar dentro-se dentro do céu Que misericórdia! Se tá você, minha gente Que não tenha uma pessoa aqui em viola Que queira ficar com a minha cabrinha É... A madrinha é boa Lenteira Uma cabra de primeira E você é uma mulher Hein? Aconteceram os problemas Eu vou de viagem E não tenho condição Você! Hã? Você é uma mulher! Não é! Não é uma cabra! Hum, hum, hum! Não é assim! Ei, meu senhor! Hum! Que história é essa? Quem está assinando cabra? Olha só! Um pacote Vou ver que negócio é um passo Meu bom Esse pacote Se troca numa cabra? Pega! 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 Vem do povo brasileiro Uma festa de coesia Viva rei Viva o seu filho Viva a nossa senhora Rói de Deus e nossa mãe Mãe do sol E a minha Viva a paz da dor Com a preguiça! É isso aí galera de Ares do Bruno Tudo bom? Fala seu nome Eu sou o Eliel Eliel? Gente, que legal essa história, hein? O que vocês acharam de estar se apresentando no festeio, Ibiúna? Foi uma energia muito gostosa estar aqui É o nosso primeiro festival rodando com essa peça E a energia do público é muito gostosa E venha para os próximos dias Vem, que é uma delícia Vocês são da onde? Nós somos de Itu Nós estamos representando Yara Produções Artísticas Ah, legal Parabéns a todos aí Valeu gente É isso aí galera Parabéns Isso é um pouquinho dessa história Festei Ibiúna E essa galera aí que foi show de bola E aí? Bora pro festeio galera O que você tá achando? Tô achando incrível, incrível E é só quinta ainda hein? E mais dois dias de festeio galera Eu tô tendo uma overdose de teatro Imagina Tô amando E tá mais? Tá curtindo? Muito cara Eu trouxe meus filhos até na outra apresentação Então eu acho que o povo precisa sentir isso E tá lotando hein galera É E tá lotando Esgotou os ingressos Então quem não chegou cedo pra esse Tinha poucos lugares Mas amanhã tem lá no Centro Olímpico do Grande Vem Vem na praça E tem depois ainda à noite Tem depois Hoje à noite ainda tem mais Então você que não veio dá tempo galera Vem que tá massa demais Massa, valeu bro Valeu, valeu Valeu, valeu Eu quero lembrar vocês por favor Desliguem os celulares Ou deixem em moto o avião Caso alguém for tirar alguma foto Por favor Não diz Nossa que fofo Bonito Meu Deus Tudo bom? E aí delícias Tudo bem? E aí Gente Quanta gente Boa noite Boa noite Boa noite Tem alguém solteiro aqui? Opa E aí Tá tudo valendo? Tá Tem que ter mais gente Quem mais solteiro? Quem mais solteiro? Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Os casados também não tem problema não Se quiser ligar mais tarde ó Vou passar um pix Tá sim É só copiar que eu acho Eu vou passar o pix É Mas tem que passar antes Ah Aqui ó Achei que vai ligar lá Não tem dinheiro não Não tem dinheiro não Não tem dinheiro não Você 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 viu isso aí? Vocês ouviram isso aí? Ouviram não? Tão surdo? Desgraçado Passou ali fora e me chamou de cachorra O que vai ver que é cachorra? Ah vai Peraí menina Cachorra Peraí Ó Ó Desgraçado Covardão Agora você não olha aqui hein Peraí Peraí agradece Ela sabe que dinheiro é coisa boa e material da mamãe aqui ó É de primeira E os machos Eles passam E jogam umas moedinhas na matinha Mas vocês E a polícia civil Falam que isso aqui é apertado ao pudor Roupa Roupa pra quem? Pra que roupa? Roupa Pra que roupa? Estamos aí já na multa correria Mas tá lindo demais Bro Sabia que eu fui acompanhando você naqueles vídeos do festeio e eu tava ficando com raiva de você? Por que? Porque não chegava Que isso? Você falava três dias Dois dias Um dia É que não A gente tava assim também Aí o coração tava a mil Bro A gente tava difícil demais Ano passado eu se ferrei que você sabe Eu filmei pra caramba Fiquei Cheguei E no terceiro dia eu tava exausto Só que hoje Eu já filmei todas as peças Então quer dizer Eu tô o dobro do exausto Mas tô feliz Demais A gente também Assim Eu não durmo fazem acho que uns cinco dias já Mas cara Não tem nada que pague E tem preço bro Não tem nada que pague Você lembra do ano passado? Olha isso aí bro Olha isso aí Lembra do ano passado? Sim Agora você Eles já vem Eles já vem Sim Exatamente É Ano passado a gente teria que entregar panfleta no dia Eu lembro Não E agora eles estão aí Estão aqui É bonito demais de ver assim Bro Parabéns Estão acontecendo e a gente espera que melhore a cada ano Pra que isso se consolide aqui na nossa cidade Acho que isso É o que a gente espera com o festeiro É uma tradição Tá plantando pra colher Posso filmar galera? Fica à vontade Ó Ó bom pessoal Bom bom Ó gostei das peças viu Vocês são top Obrigada Adorei Adorei Ô mas você tem cara do mal mesmo Alô que vizinha Você é bom na coisa hein Bom gente Bem boa noite Galera esse é um pouquinho do diário Conversando com o pessoal da peça também É tudo junto Todo mundo aí Numa pegada E a galera aí ó gente Isso aqui é um pouquinho do diário Pessoal chegando E vai que vai Tchau 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 E aí João E aí João O que você fala dessa noite? Extraordinário Essa noite foi maravilhosa a gente só teve peça incrível encerramos aqui com um final chave de ouro o pessoal arrasou demais, o pessoal de Ribeirão todos arrasaram a gente teve também de chute federal hoje, tudo, teve uma galera pessoal daqui de Biúna, pessoal lá de Curitiba então assim, foi um primeiro dia maravilhoso, começamos bem, começamos com o pé direito na segunda edição do festival parabéns, e depois eu só posso falar pra você que tá muito linda da coisa, por favor, gratidão é eterno, João vocês são fera, valeu a galera arrasa demais olá galera, isso aqui é um pouquinho do diário do Bro uma história aqui inesquecível, festei sexta-feira, sexta-feira à noite a gente finalizando e amanhã começa uma nova história mais um novo dia, agradecendo o Ibiunet agradecendo a Belly Brass agradecendo a Vila Rica Madeiras e a Ultrapopular valeu gente, valeu agradecendo aí a Dilson Ribeiro Renan Gordinho e toda a galera no diário do Bro valeu é isso aí galera diários do Bro vocês são da onde? Ribeirão Preto Ribeirão Preto como chama o grupo? Grupo Foco de Teatro que é um dos grupos da CIA representando a arte legal, gente qual foi o nome da peça? Doroteia de Nelson Rodrigues lembrando como que encontra vocês na rede social? arroba CIA representando a arte CIA representando a arte parabéns foi show de bola e sejam bem-vindos aí Ribeirão na UFESTEI falou? valeu gente tchau, 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 tchau tchau, tchau